Olá amigos, bom dia, tudo bem? Hoje é dois de novembro, hoje é um dia assim que não é tão feliz, né? Pra muitos de nós, porque a gente recorda as pessoas que nós perdemos, mas ao mesmo tempo tem que ser um dia de esperança, porque a gente acredita no retorno de Jesus e na sua promessa de ressuscitar aqueles que nós perdemos e que morreram em Cristo. Então, sigamos confiantes nessa promessa. A pergunta pra hoje é a seguinte, qual é a desculpa que você usa, que eu uso, né? Quando a gente cai na tentação. Uma frase muito comum entre os cristãos é aquela que diz assim, olha, Satanás sempre tenta no meu ponto fraco, daí eu caio. Mas você já viu Satanás tentar em algum ponto forte? Não, isso não ia ser tentação. Outros argumentos são assim, ó. Não, é que eu nasci assim, entende? Daí é difícil. Ah, Deus me fez assim. Tudo isso pra tentar justificar essa falta de sucesso espiritual. Gente, todos nascemos assim em pecado, mas se nós formos usar Cristo como nós estamos, nós vamos obter êxito. A gente vai ser vitorioso diante das nossas fraquezas. A gente não precisa mudar nada pra ir até Cristo. A gente pode ir como está. A gente deve ir como está. Afinal, a gente não vai conseguir mudar nada sem o Senhor. Ir até Ele é reconhecer que a gente é carente dEle e crendo que Ele vai nos fazer vencedores ao invés de pessoas derrotadas. Então, a gente vai iniciar uma vida ativa de oração que vai impedir o acesso do inimigo na nossa vida. A gente também vai começar a dedicar tempo no estudo da palavra e isso nos fortalece, porque aquilo que a gente vai aprendendo vem à nossa mente no momento da tentação, a gente resgata isso. Ao nos entregarmos a Deus, como a gente está, o Espírito Santo, Ele também vem e Ele vem mover aquilo que é de ruim, se a gente permite, não é? E vai nos capacitar a ter recursos pra vencer. Ele mesmo vai colocar pessoas boas no nosso caminho, Ele vai colocar propósitos, uma nova motivação e isso tudo vai nos fortalecer, né? Vai tomando conta da gente e a gente vai sendo vitorioso. Saúde espiritual afeta a nossa vida de uma forma completa e ela transforma a nossa vida. É impossível ir pra Deus e não passar por uma grande e constante revolução. Às vezes as pessoas acham que se vão uma vez, está feito. Não. É todo dia. A necessidade é diária. A nossa necessidade é de mudança diária. Haverá mudanças na forma de se ver, haverá mudanças na forma de ver o outro, a visão dos erros também vai mudar, vai surgir uma nova motivação pra gente viver de uma forma assim mais exclusiva pelo amor e não tanto pelo egoísmo. Haverá menos reclamação. Não é bom isso? Lógico, é muito mais gratidão, porque a gente vai observando o que Deus faz na nossa vida. muda. Vai ter menos sofrimento e mais esperança. Isso não significa que a gente não vai sofrer. A gente vai sofrer, mas a gente vai ter esperança. A gente vai sair mais fácil das dificuldades. Menos ansiedade e mais paz. E daí? Você tá afim dessa revolução? Sabe o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 10, 13? Diz assim, que não vem sobre nós tentação que a gente não possa suportar, porque Deus é fiel. E Ele não vai permitir que a gente seja tentado além daquilo que a gente pode suportar. Mas quando a gente for tentado, Ele mesmo vai providenciar um escape pra que a gente possa suportar. Mas isso vai ser realidade se eu me entregar. Vamos orar? Deus, nesse momento nós nos entregamos, porque queremos ser vencedores pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Gente, um ótimo dia. Até amanhã. Tchau.